Não há, ó gente, ó não, o ar como esse do Sertão Não há, ó gente, ó não, o ar como esse do Sertão Ó que saudade do ar da minha terra, lá na serra branquejudo Folhas secas pelo chão E esse luar, cada cidade tão escuro Não tem aquela saudade do luar lá do Sertão Não há, ó gente, ó não, o ar como esse do Sertão Não há, ó gente, ó não, o ar como esse do Sertão A lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Prateando a solidão E a gente pega na viola que ponteia E a canção, a lua cheia ao nascer do coração Não há, ó gente, ó não, o ar como esse do Sertão Não há, ó gente, ó não, o ar como esse do Sertão Não há, ó gente, ó não, o ar como esse do Sertão Pois a mais bela neste mundo não existe Do que ouvir um galo triste no Sertão Do que ouvir um galo triste no Sertão se faz voar Parece até que a alma da lua é quem descanta Escondida na garganta Investigava a solução Pra quem me dera Eu morresse lá na serra Abraçado a minha terra E dormindo de uma vez Ser enterrado com uma grota pequenina Onde a tarde a soruína chora sua E o vez Não há, ó gente, ó não, o ar como esse do Sertão Não há, ó gente, ó não, o ar como esse do Sertão Não há, ó gente, ó não, o ar como esse do Sertão Aplausos 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 Aplausos